Segui na linha de traumas específicos, mas você já reparou que quando você estava na relação, ao término da relação, você tomou uma atitude que talvez não fosse você, foi baseado e pautado pela emoção, você cobrou. Para você que quer aprender a fazer sua reconquista do começo ao fim, está passando por um problema de separação, eu te convido a fazer parte do projeto A Virada, o maior projeto de reconquista do Brasil vai ser agora em novembro, então se prepara para você fazer parte, entra no grupo rapidinho, entra aqui no grupo, destraga sua vaga, fica de boa, que todas as informações serão passadas por lá. Gratidão, xalão. Você cobrou, você se humilhou, você foi para cima e foi uma cena deplorável. Você rastejou, pediu perdão por coisas que nem fez. Isso tudo acabou com a essência de ser humano que você tinha. O respeito que aquela pessoa tinha por você acabou ali. Como nasce o amor? Primeiro na curiosidade, depois admiração, depois paixão, depois amor. É uma escadinha. Perdeu a admiração, perdeu o respeito, acabou, já era. Não vai te amar de forma alguma, não vai transar com você, vai ter nojo de você, não vai nem tocar em você. E o que acontece nesse contexto aqui é que aquela pessoa, quando olha você ou quando chega uma mensagem sua, claramente ela sabe que já vem problema. Outra, vem essa pessoa cobrando um monte de situação, eu não quero, eu já disse que eu não quero e a pessoa fica louca. Quem nunca teve uma ex-doida assim, ou um ex-doido desse jeito? Mas é natural. Claro que não é certo, mas é um comportamento natural, o comportamento da perda. Você viu que estava perdendo e aí você parte para o passo da humilhação, você começa a se humilhar. Isso é feio para você, só que você perde a essência como ser humano e ela não vai querer mais te ver. Então é aí que vem a dificuldade. Por que a tua ex te rejeita? Porque ela te enxerga como qualquer um. Muitas vezes ela te enxerga como nada. Justamente porque você insiste em ser uma pessoa deplorável, pessoa que se humilha, que cobra, que fica chateada, que tem raiva da outra parte. Irmão, para com isso, sereia, já deu. O contexto é outro. Você precisa mostrar que você é grato com quem for, seja lá o que tenham feito, você é grato. E aí sim, começar a fazer toda a entrega de uma pessoa diferente, porque ela volta se você mudar. A pessoa volta. Claro, cada caso é um caso, como eu disse lá no início. Ela volta. Algumas voltam em 30 dias, algumas voltam em 20 dias, quando a gente faz aqui o projeto. Outras voltam em 8 meses, às vezes até um ano. Depende de como você tratou a relação, qual foi o desrespeito que você impôs na relação. E é importante você ter essa noção, porque para você, homem, agora eu vou falar direto para os guerreiros. Para o homem, existem assuntos que nós não damos a mínima. Cara, tem coisa que a gente nem passa, passa despercebido, porque o foco é outro. Nós somos mais objetivos, a gente quer tentar resolver. Ah, eu estou com um problema. Beleza, qual é o problema? Vamos resolver. Bom, acabou. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Tirando aqueles homens que, infelizmente, tem um lado mais feminino. Um lado mais feminino. Ele está mais aflorado. É a pessoa que tem mais sentimento. É ali, não tem tanta testosterona, tá bom? Então, ele está mais tranquilo. Ele é mais feminino nesse conceito. E aí, ele sente, ele se magoa, ele chora, ele fica triste. Porque o homem que tem a testosterona no corpo, o cara, né? O que está mais focado, ele é mais objetivo. Ele é mais prático. Entendeu, Sereiro? Então, ele vai na pancada. Ele vai ali, quer resolver, quer resolver. O que é que está pegando? A gente resolve. Pronto, acabou. Está feito. Agora, a mulher é mais emotiva. E ela sendo emotiva, o que acontece? Ela fica ali, querendo resolver. Qualquer coisinha para ela é um... Nossa, você monta uma mesa com um jantar maravilhoso. Mas aí, se a vela pingou na toalha nova. Pronto, aquilo é um parto. Nossa, aquilo é um parto. E para nós, é simplesmente assim. Cara, eu vou lá e compro outro. Qual é o problema? Suave. E tem um porém para você, homem que tem o seu lado feminino mais aflorado. Cuidado, porque a mulherada também, seguindo essa linha do empoderamento, ela fica empoderada e ela assume a relação. Aí, se você ficar embaixo dela, você perde o jogo. Você não vai conseguir reconquistar uma mulher quando ela está empoderada. Calma, eu vou explicar. Se a sua mulher se empoderou e você fica abaixo dela, sempre você não vai conseguir reconquistar. Você precisa mostrar a ela que você é o macho da situação. É o alfa. Sabe, quer proteger. É isso. Porque existe essa cultura entre todos. Da humanidade, aquela coisa, o homem protege a família, o homem protege a mulher. É assim, aprenda desse jeito, preste atenção, tranquilo? O foco é exatamente esse. Cuidado da forma que você enxerga a sua relação. Se você não cuidar mais da sua essência, você fica vendido, hein? Presta atenção. Então, vamos. Gostei. Bagou. Obrigado.